Tudo vira forró O de lá Sempre enjoado, bem trajado e por onde eu passo Faço as gostosa da balada, fica do meu lado Um pouco exclusivo, eu mudei que meu cachê é caro Meu AP tem tudo, as gostosa deixa eu relaxar Deixa a mangana tá pra viver, depois eu vou te levar Cola lá no meu AP, pode dormir o de lá No meu contato tem barato, bebê, qual vai ser aproximado? Sei que é um privilégio, se essa noite ligar Não derrubou nem ligou com amor e eu tô só perdido no mundo e vai No estilo vagabundo e vai, do seu amor nem me lembram mais Já faz um favor, whisky curando as feridas que o tempo traz Rico bem novo, vem nossa gás, tô no pião nem vem correr atrás Falei pra verdade que eu cansei de problema Vou pegar suas amigas, porque ela nem liga Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídia, várias bebê que senta Falei pra verdade que eu cansei de problema Vou pegar suas amigas, porque ela nem liga Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídia, várias bebê que senta Sempre enjoado, pentajado e por onde eu passo Faço as gostosas da balada, fica do meu lado Um pouco exclusivo, eu mudei que meu cachê é caro Meu apê tem tudo, mas gostosa deixa eu relaxar Chama que dá pra viver, depois eu vou te levar Cola lá no meu apê, pode dormir hoje lá No meu portão até vai beber, qual vai se aproximar? Sei que é um privilégio, sim, é só pra todo lugar Não é de roubou nem ligou pro amor, yeah Tô só perdido no mundo e vai, do seu amor nem me lembram mais Tô mais um favor, me segurando as feridas que o tempo traz Fico bem novo, menor sagaz, tô tornando o pinhão e vim correr atrás Parei pra beijar, é que eu cansei de problema Vou pegar suas amigas, porque ela nem liga Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídia, várias bebê que senta Uhul Seu JM Tudo vira forró Não dá pra ver, mas gostosa Talvez só Você gosta, né? Vai, meu filho! Não dá pra ver, mas gostosa